O YouTube aqui quem fala é a Nutelinha, que tá aqui, a Nutelinha fofinha, ela, ele acabou de acordar pra gravar e hoje, no vídeo de hoje, eu falarei, como vocês viram no título, sobre as espécies de hamster, não raça de hamster, espécie. Existem quatro espécies de hamster no mundo inteiro, no Brasil nós só temos anão-russo, que é igual a Nutella, Nutella é uma anã-russa, e sírio, e eu vou falar sobre todas as espécies de hamster. Vamos começar? Esse é o hamster anão-russo, que é a mesma da Nutella, que a Nutella é um hamster anão-russo. Existem dois tipos de hamster anão-russo, o hamster anão-russo Campy Bowl e o hamster anão-russo Winter White. Ele é a segunda menor espécie de hamster, ele chega a medir 5 centímetros, ele veio da Rússia, do território asiático, que eu tô falando nesse vídeo. É isso, é a hamster anão-russo, é muito confundido com hamster chinês, que vocês vão ver daqui a pouco, hamster chinês. Aquele hamster aqui no pet shop brasileiro, que você vê escrito hamster chinês, não é hamster chinês, é hamster anão-russo. Igual, eu fui no pet shop, e tava escrito hamster chinês, igual a Nutella, e a mesma espécie da Nutella, que é anão-russo branco, tava escrita anão-russo. Mas, na verdade, não. Os dois são hamster chineses. É, chinês... O que que eu tô... Eu me confundi tudo. É, hamster anão-russo, tá, gente? Porque hamster chinês e o Roborovski, que é o próximo, não são comercializados no Brasil. O Ibama falou que era muito exótico. É, ou seja, só pode ir fora do Brasil. No Brasil só pode ter sírio e anão-russo. Próxima espécie é hamster... é, Roborovski, que é a menor espécie de hamster que tem. Eu acho que ele chega a medir de 3 a 5 centímetros, eu não sei, eu não me lembro muito bem. Eu acho que é de 4 a 5. É, esse hamster não pode ter no Brasil, igual eu falei no último hamster. É, ele é muito pequenininho. Ou seja, tipo, ele não pode criar em gaiola. A não ser que seja aquele retreio, que quase não é de grades. Porque ele passa por isso, ele é muito pequenininho. Eu nunca vi pessoalmente, só vi por vídeos. Ou seja, se você quer ter um Roborovski, vá para os Estados Unidos. Ah, esqueci de falar uma coisa no último. É, a longevidade de vida dele, do hamster anão-russo, é de 1 a 2 anos. E do Roborovski, é o mesmo, de 1 a 2 anos. O maior hamster das espécies, pelo menos que eu conheço, né, pelo que eu sei, são 4. É, hamster sírio, que é a segunda espécie comercializada no Brasil. Que é o hamster mais comum. Que é hamster sírio, também chama de hamster dourado. Tem várias cores. A longevidade de vida dele é de 2 a 3 anos, ou seja, vai durar até mais do que os outros. Ele, uma dica, se você for ter um, cuidado, porque eles não tem nação de altura. Se você botar eles, tipo, você levar eles para um lugar bem alto, eles vão pular, porque eles não tem nação de altura. Não sei se é anão-russo ou não, mas sírio, ele pula. Ele é maiorzinho, a diferença dele para o anão-russo é pouca. Na verdade é muita. Ele é mais doce do que o anão-russo, mas se ele fica bravo, uma mordida dele, ai. Uma vez o hamster da minha amiga me mordeu, mas não foi nem por raiva. Foi porque eu estava dando comida para ele e ele achou que meu dedo era comida. Aí ele me mordeu e doeu muito. Só que não saiu sangue, né, ainda bem. Porque hamster pode machucar. O anão-russo é chinês, que é conhecido, parece, dizem que ele é igual a esse. A Nutella é anão-russo, é não chinês. Falam que o anão-russo, o anão-russo chamam ele de chinês em alguns pet shops. Eu não lembro direito o tamanho dele, mas eu sei que ele vive de 2 a 3 anos e não existe no Brasil. Existir deve existir, alguém com permissão do Ibama, mas ele é muito exótico, o Ibama diz, mas ele é só um hamster. Se você pesquisar hamster chinês no Google, vai aparecer hamster na anão-russo. Só vai ter uma imagem, eu acho, de hamster chinês verdadeiro. Já se você pesquisar em inglês, Chinese hamster, vai aparecer a imagem certa. A diferença é pouca, realmente. A cor, os olhos, a face dele é diferente. Mas a mais marcante é o rabinho, que o chinês tem rabinho. E, gente, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, não se esquece de dar um like e compartilhar nas redes sociais. Se inscreva se você não for inscrito. E tchau!